Olá, boa noite. Com a dificuldade em conseguir laudo para hipertenso se vacinar, o governo apela para que pacientes agendem a vacinação. A intenção é avançar na imunização contra a Covid. Hoje, 20% da população está vacinada e a previsão é de que até junho os idosos estejam totalmente imunizados. Mesmo diante dos números que apresentam certa estabilidade quando o assunto é o coronavírus, o Espírito Santo já tem transmissão comunitária da variante P1. A confirmação foi repassada pelo secretário estadual de saúde. Com o novo comportamento e com o avanço da imunização de idosos, que é parte do grupo prioritário, se houver uma nova onda da doença no estado, os jovens devem ser os mais afetados. O que pode comprometer, e de fato, neste momento que o estado vive, favorecer o surgimento de uma nova onda no estado, diz respeito a novas variantes, como a variante P1, por exemplo, que já foi identificada com um perfil mais jovem, entre aqueles que se infectam e evoluiu em uma condição mais crítica e também a óbito, possa assumir predominância na transmissão comunitária no Espírito Santo. Com foco em manter a estabilidade e até mesmo diminuir as mortes e novos casos, estratégias estão sendo traçadas, entre elas a internação precoce e o estudo de um medicamento já usado em outros pacientes. O estado do Espírito Santo, neste momento, avalia o início do estudo de um dos medicamentos já utilizados em outros países, em um protocolo que está sendo avaliado ao longo desta semana, e que possivelmente deva iniciar, no mês de junho, a utilização de novos medicamentos no tratamento dos pacientes atingidos pela Covid, em especial no Hospital Jaime Santos Neves. Aliada às novas estratégias, uma já é conhecida e entrou em ação no Espírito Santo em janeiro deste ano. Atualmente, três vacinas são aplicadas por aqui, a Coronavac, a AstraZeneca e a recém-chegada vacina da Pfizer. O estado agora segue a fase 2 do grupo de pessoas com doenças pré-existentes e já mudou o critério para que os hipertensos possam ser vacinados. Nós tivemos, tanto no município de Vitória, quanto no Cariacica e em outros municípios aqui na região metropolitana, uma ostrasidade de vagas ofertadas que não foram preenchidas. Por conta, nós avaliamos dessa questão dos laudos e também das confusões que se estabeleceram no que se respeita aos critérios. Então, nós estamos apelando à população que todos aqueles que possuam comorbidades previstas para serem vacinados neste momento, procurem cada município, agendem a sua vacina. Atualmente, o quantitativo alcançado com a primeira fase da vacinação representa 20% da população do Espírito Santo e ainda precisa ser complementada com a segunda dose. Até agora, o Espírito Santo já aplicou mais de um milhão de vacinas. Mesmo assim, ainda existem mais de 30 municípios onde a aplicação da segunda dose continua atrasada. A informação da Secretaria Estadual de Saúde é que mais doses de Coronavac devem chegar ainda esta semana. Só não se sabe a quantidade. A previsão, sim, ainda não há informação oficial. Cerca de 2% daquilo que o Brasil vai distribuir para todos os estados é o total que chega para o Espírito Santo. Então, estamos aguardando essa confirmação. Se tudo ocorrer como planejado, é possível que em junho, pelo menos os idosos já estejam 100% imunizados no estado. Olha, chegam hoje à noite ao estado mais de 23 mil doses da vacina Pfizer. Essas vacinas serão destinadas à capital, Vitória, devido ao tipo de armazenamento com temperatura a menos de 20 graus. As 23 mil e 400 doses serão destinadas ao público de comorbidades, gestantes e buérperas e pessoas com deficiência permanente. As doses serão retiradas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória para os pontos estratégicos de vacinação ao longo da semana. O Espírito Santo, gente, já aplicou mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. A gente tem uns números gerais aqui no painel vacina. Até o momento foram 728.389 primeiras doses aplicadas, 270.540 segundas doses. O total geral, que nós já recebemos até o momento, é de mais de 1 milhão 448 mil. E o estado já distribuiu mais de 1 milhão 403 mil doses das vacinas. Atualmente, quais são os públicos vacinados, né? Ainda estamos na fase dos idosos com mais de 60, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde, educação e segurança. O secretário de saúde falou ainda que o estado não deve ter mais longos períodos de escolas fechadas. Hoje foi dia de retorno das aulas presenciais em escolas públicas e particulares no ensino infantil e fundamental 1. Há expectativa de, nas próximas semanas, as aulas de outras séries também voltarem. Foi um festival de crianças querendo estudar ou brincar. A chegada nessa escola de educação infantil em Vitória foi assim. A Elisa, de dois aninhos, só queria saber da escolinha. Passou por todo o processo de higienização e já foi dando tchau para a mamãe, entrando logo para a escola. Aperto no coração por conta da pandemia, mas a confiança de que ela está bem cuidada. Ela está apaixonada, ela fica escolinha, colinha, amiguinho, tchau Antônio, eu falo tchau Antônio o dia inteiro. A preocupação a gente tem, mas só que também a gente sabe que está difícil para mim, como mãe, ficar em casa, de home office, olhar ela. Eu sei que esse tempo em casa também danifica um pouco o aprendizado dela, sei que diminui. Então, assim, a volta da escola eu acho que é benéfica também. A diretora pedagógica listou só um pouco dos protocolos adotados para receber os pequenos nesse retorno. Para esse retorno agora nós fizemos uma pesquisa com os pais, para a gente ver de fato quem iria voltar, quem iria continuar no atendimento online, né? Mas admitiu, não dá para controlar os pequenos não, por isso é higienizar, lavar a mão o tempo todo, sempre álcool em gel. A gente tem seguido isso desde a entrada, com horários diferenciados para a entrada, para não dar aglomerado. Hoje um dia que está voltando, então muitos pais ainda estão um pouco inseguros com esse retorno, se fecha, se abre, se vai abrir, vai ficar aberto mesmo. É isso, por enquanto, aulas liberadas para o ensino infantil e parte do ensino fundamental. Mas segundo a Secretaria de Educação, ao longo das próximas semanas, as outras séries e também o ensino superior deve ter aí a volta às aulas presenciais. Tudo vai depender do mapa de risco. Para esse imunologista, o retorno das aulas presenciais, para essa faixa etária, ainda é um risco. Primeiro, a gente não pode dizer que a criança não vai pegar e de repente não vai manifestar nenhuma forma mais grave. Principalmente se ela tiver comorbidade, a gente sabe que a associação com comorbidades leva a um agravamento da doença independente de faixa etária. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto, pelo fato de elas serem mais oligosintomáticas, elas são portadores do vírus para dentro da casa. Estão podendo infectar os pais, os avós, os tios. Então elas acabam funcionando como um vetor mesmo da transmissão do vírus. E se existe um cenário ideal, o mundo perfeito para o retorno pleno da educação, para ele, está diretamente ligado à imunização. É vacina. O universo perfeito é com todo mundo vacinado. Com os professores vacinados, com os alunos vacinados, com os pais e os familiares desses alunos vacinados. Fora isso, a gente só vai estar especulando as possibilidades de infecção ou não infecção. Bom, o retorno das aulas para os demais estudantes depende do mapa de risco que é divulgado toda sexta-feira pelo governo do Estado. Vamos ver, gente, os números do coronavírus aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 89 mortes, mais de 1.400 novos casos da doença. O Estado chega a 9.963 óbitos, 449.702 casos confirmados e mais de 424 mil pacientes que se recuperaram da Covid. Isso até hoje. Os ônibus de Vitória já fazem parte do sistema Transcall. Com isso, os passageiros já podem trocar de coletivo pagando apenas uma passagem. Mas há regras e tempo determinado para fazer essa mudança. A partir de hoje, não existem mais verdinhos. Tudo é Transcall agora. Todos os ônibus que circulam em Vitória são parte do mesmo sistema. Até semana passada, a frota do Transcall tinha 1.436 ônibus. Agora, com a integração, o número de veículos foi para 1.570. Quer dizer, são 134 ônibus a mais. Um passo operacional importante onde o Transcall passa a integrar todo o sistema da região metropolitana, exceto um pequeno pedaço em Vila Velha. Passamos agora a ter linhas alimentadoras em Vitória. Dentro desse novo sistema, o passageiro paga uma passagem só. Então, fica atento aí. Se o primeiro embarque for numa linha alimentadora de Vitória e o segundo numa linha troncal, quer dizer que vai para outro município, você tem 30 minutos. Se o primeiro embarque for numa linha troncal ou num terminal de ônibus, você tem até uma hora para embarcar no Antigo Verdinho, aqui em Vitória. Agora, se o primeiro embarque acontecer nas linhas alimentadoras de Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, o tempo para embarcar no Antigo Verdinho será de uma hora e meia. Os itinerários, as linhas e a numeração dos ônibus continuam os mesmos. O mês de maio é um momento de adaptação tanto de quem é gestor operacional, quem está operando no dia a dia, quanto da própria população acostumar com isso. O grande benefício, ao final das contas, é uma maior flexibilidade de mobilidade, uma maior oferta de serviço para a população de ônibus, de linhas, de itinerários e também a possibilidade de pagar uma passagem só. Então, quem usava a Vitória e o Transcall pagava duas passagens e economicamente acaba sendo muito mais viável fazer essa conexão entre os sistemas, já que você vai ter o direito de fazer isso pagando apenas uma passagem. Em geral, o passageiro gostou da ideia. Eu acho que vai facilitar a vida do cidadão, né? Porque muitas vezes você pega um ônibus para vir a Maruípe, você tem que esperar o Maruípe. Assim você consegue fazer melhor a conexão. Eu achei bom que dá, tipo assim, né? A gente tem agora opções de ir e vir a qualquer lugar se a gente quiser ir. Eu acredito que vai ser melhor para a população, com mais variedade de ônibus, né? Vamos esperar que melhore um pouco, né? Quem sabe? A seguir, 200 pessoas no estado estão ligadas ao PCC, primeiro comando da capital. Os detalhes, já, já. Motorista de caminhão-tanque morre após bater o veículo e pegar fogo em Afonso Cláudio. As imagens da explosão são impressionantes. O acidente aconteceu na S-165, que corta Afonso Cláudio, na região serrana do estado. Segundo o corpo de bombeiros, o caminhão tombou na pista e logo depois começou a pegar fogo, derrubando um poste e fios de alta tensão. O motorista morreu na hora. Mesmo com problemas nos freios, ele conseguiu evitar uma tragédia ainda maior. Relatos de moradores ali do bairro Fazenda Guandu apontam que o motorista passou buzinando e alertando para que as pessoas se afastassem do veículo. Ele ainda conseguiu impedir que o caminhão batesse em uma creche, que fica a menos de 50 metros do local do acidente. O motorista não teve o nome divulgado. Bombeiros e agentes da Defesa Civil que conseguiram conter as chamas. E o IEMA foi acionado, pois o combustível atingiu um rio que passa na região. Pelo menos 200 pessoas aqui no estado fazem parte do PCC, Primeiro Comando da Capital. A Organização Criminosa de São Paulo é responsável por ataques a coletivos e pela guerra do tráfico de drogas na Grande Vitória. Um homem que foi ligado ao grupo contou que foi recrutado em um presídio capixaba. Tráfico de drogas, assaltos, incêndio a ônibus, assassinatos e até prostituição. Por trás de tudo isso está a maior facção criminosa da América Latina, o primeiro comando da capital, conhecido como PCC. A facção atua em vários estados, incluindo o Espírito Santo. Pelo menos 200 criminosos capixabas fazem parte desta organização. A partir de 2014, o PCC adotou uma nova estratégia de expansão territorial para outros estados. Sobretudo em 2016 e 2017, mais do que quadruplicou o número de integrantes batizados da facção criminosa Primeiro Comando da Capital no estado do Espírito Santo, que se deu, sobretudo, no sistema prisional. Pelo menos 200 pessoas batizadas hoje no estado do Espírito Santo. No PCC, 150 das quais no sistema prisional. 50 já estão na rua fazendo esse recrutamento nas ruas. E, obviamente, pagando as dívidas que eles somam. Um ex-integrante do PCC, hoje pastor com 52 anos, aceitou falar por telefone. Ele conta que em 2006 foi convidado para a facção. Na época, ele recebeu o Estatuto do Comando, com todas as regras. Dentro da cadeia onde eu me encontrava, tinha pessoas aqui do estado que já integravam a facção. E também tinha pessoas do estado de São Paulo que estavam aqui no estado, fazendo integrantes para o PCC aqui no estado. Ficou três meses sendo testado até ser batizado e entrar para a facção criminosa. Se ele souber que a pessoa tem alguma mancha no crime, fazer que ele seja preso, vamos dizer, tipo, estupro, ou por ficar roubando morador, ou por ter passado a terra em traficante, ou ter dado banho a algum assaltante, essas coisinhas, aí eu, o PCC, ele não entrega esse tipo de pessoa, não. O pastor ficou preso por 25 anos. Quase metade da vida ele passou na cadeia. A partir do momento que se tornou membro do grupo, ele começou a receber ajuda de todos os outros integrantes, de acordo com a necessidade. Muito mais fácil para a facção fazer credenciamentos, cadastramentos, como eles chamam, ou batismos, dentro do sistema prisional, porque eles se aproveitam daquele momento em que as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Então eles conseguem providenciar cigarro, drogas, atendimento advocatismo para as pessoas que estão presas, e até mesmo outros produtos. E quando elas vão para a rua, elas têm que pagar a conta. Elas têm que passar a contribuir, cumprir as ordens. Quando a pessoa aceita entrar para a facção, ela é obrigada a fazer um juramento de lealdade quase que irreversível. O criminoso só consegue sair da facção, se desligar, se ele se converter para a igreja e provar que está na vida religiosa. Fora isso, a única saída é a morte. Uma vez você sendo batizado do PCC, você não sai mais. Você pode sair da facção criminosa para se desligar da criminalidade. O maior objetivo desse grupo criminoso é fazer dinheiro. Para isso, eles tentam expandir território e dominar mais pessoas. O PCC não se alinha com ninguém, mas fornece armas e drogas para todo o país. O PCC estava abastecendo os rapazes. Os ataques e incêndios aos ônibus são formas de retaliação. Eles fazem para chamar atenção, por vingança ou para atingir o Estado. Todas as ordens de ataque são dadas de dentro da cadeia. A ambição fez ele entrar para o mundo do crime, mas ele afirma que tudo isso é um mundo de ilusão. A vida do crime é uma ilusão. O crime não compensa. Olha, a Secretaria de Justiça do Estado afirmou que mantém total controle das 35 unidades prisionais do Espírito Santo e que não reconhece essas organizações criminosas. Também diz que não faz separação dos detentos que alegam fazer parte de alguma facção e que todas as atividades do crime organizado são monitoradas constantemente de maneira preventiva. A polícia ainda está em busca do criminoso que esfaqueou uma mulher durante um assalto no bairro Jardim Cambori, em Vitória. A vítima foi atingida na barriga. Segundo a polícia, a tentativa de latrocínio aconteceu na rua Belmiro Teixeira Pimenta, em Jardim Cambori, Vitória. Uma mulher que não foi identificada acabou esfaqueada durante o assalto, que aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira. Ferida, ela foi ao hospital, que fica próxima ao local do crime. Segundo a polícia, a tentativa de latrocínio aconteceu aqui na rua, bem perto da Igreja Católica, do bairro Jardim Cambori. De acordo com a vítima, o suspeito usava uma mochila infantil e máscara preta. Isabela tem uma academia, próxima à rua onde a vítima foi esfaqueada. Ela conta que há um mês, um personal foi assaltado, quando seguia para a academia. No início da rua, um personal trainer, amigo meu, foi assaltado à mão armada. Os assaltantes levaram o celular dele e da namorada dele, semana passada. A empresária pede mais segurança no bairro Jardim Cambori. Com certeza, a violência está aumentando cada vez mais. A gente fica muito preocupado andando na rua, as pessoas estão ficando bem vulneráveis. O policiamento, sim, aumentar a proteção, vigiar mais as ruas. Está precisando, sim, está muito preocupante. Qualquer informação sobre o criminoso deve ser repassada ao Disque Denúncia 181. No próximo bloco, Vitória e mais dois municípios batem recorde de frio e tem mais previsão de frente fria chegando, viu? Os detalhes já já. Vitória e outros dois municípios do estado tiveram a madrugada mais fria do ano. A capital registrou 18 graus entre a madrugada e o começo da manhã de hoje. Linhares registrou a mesma temperatura. Em Santa Tereza, o recorde de frio foi de 11,9 graus. E vem mais frio por aí, viu? Segundo o Incaper, na madrugada de hoje para amanhã, há condições de formação de geada nos trechos mais altos da região serrana, com a queda sendoada das temperaturas mínimas. E olha que o inverno ainda nem chegou. Nos próximos dias, o estado deve registrar temperaturas ainda baixas. É que uma nova frente fria está prevista para chegar nesta quinta-feira. Então, pega seu cobertor que capixaba morre de frio com 18 graus, né? A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.